Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na tribo das crianças despreparadas Mas tá ficando bom esse troço aqui, a Jana tá construindo já ali o crematório, então é sinal de que chegou o momento de mudar a sala de jantar pra cá Chegou a hora, eu só vou esticar isso aqui pra cá e colocar duas portas aqui Ordens, estrutura, duas portas aqui Acabou na comida, ah, tem que mandar né, tá certo aqui, tem que ativar grupo de lançamento, mandar presente 66 facções, 66 neutro, falta pouco, falta pouco Beleza, vamos pôr pra construir já as cápsulas aqui Diversos cápsulas São cápsulas, beleza A Ieda tá com uma característica de artista Eu vou fazer o seguinte, então Tarefas, vamos fabricar uma escultura enorme A Ieda tem quanto de artístico? Ah, legal, 0,79, ela pode fabricar uma escultura pequena mesmo Escultura pequena, detalhes, quem vai fazer é a Ieda Uma Só a Ieda faz e pode fazer de qualquer bloco de pedra Vai lá Ieda Mostra pra que que você veio Priorizar Acredito em você Ieda Apesar que minha comida, ah, 147 ainda de comida, tá tranquilaço Olha como ela vai Não vai pra lugar nenhum É, falta mais um pouquinho de... pra os caras ficarem meus aliados O que que eu posso dar pra eles de presente? Perfeição boa? Perfeição simples? Não Combustível? Não O que que eu dou de presente pra esses caras? Nossa, eu tenho 733 fio do diabo Medicina... Não, já dei muito já, né? De medicina Mas é que eu posso dar essa 70 aqui também Pronto, vai essa 70 também O que mais que eu posso dar pra esses caras? Jade Pronto Podia ter feito a escultura da Ieda de Jade, né? Peraí, vamos cancelar Tarefa Detalhe Cancela E faz de Jade Cancela isso aqui Aí, já que é pra fazer, faz um material decente, né? Tá pronto, hein? Pega em Vim Sala de Recreação, extremamente impressionante Chupa Ok, fecharam aqui Aí a sala de recreação vai dar aqui Isso aqui, na verdade, eu acho que eu posso fazer isso aqui, ó Pintinho morreu Né? Posso fazer isso aqui Fechar aqui e abrir essa parte aqui, ó E aumentar mais ainda o quartel Vai cair o telhado? Vai cair o telhado Não Tá com o telhado aqui em tudo? Não tá Interessante Tinha que diminuir esse quartel Mais um Ou colocar algumas colunas aqui no meio Só pra decoração, né? Colunana de mármore Chique Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Legal Só pra fazer, só pra finalizar ali Ficando bom Ficando bom Ficando bom Bastante gente ajudando Aí eu vou abrir Vai lá Pronto, já veio construir Como é que tá aqui A área do telhado Jefferson pegou negociante Eu não mandei colocar aqui Medicina Eu cancelei, cancelei Manda isso aí Manda esse Cochonete excelente Pode mandar Mandar pedra pros caras Não Vou mandar um Sil do diabo, vai Esse aqui tem um valorzinho legal Mandar 100 200 Confirma Só esperar Eu quero deixar esses caras aliados Então Jefferson e o mosquito Estão trabalhando bem, né? Agora a Jana fica mais tranquila Pra fazer as armadilhas Devagarzinho a coisa vai acontecendo Acho que eu vou cancelar isso aqui Pelo menos por enquanto Eu vou cancelar isso aqui Porque eu não tenho Plastiás pra fazer as torres Agora tá fechado Eu deixo as criaturas soltas mesmo Tá? Na cidade Antes que alguém Comente aí Ah, as criaturas Deixa elas andar Deixa elas aí Olha Nisse Como é que tá a situação Olha o Paco Quero tudo Domestica 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 E domestica Tem Só o Paco Só o Paco Tá faltando É lugar pra bicho dormir Aê Tá faltando ainda? Não Vamos resolver Pronto A missão expirou Resgate de Hiroshi Hiroshi morreu Quem liga Então Acho que eu vou começar A fazer o meu projeto Aqui de estoque Chegou a hora Eu acho Isso aqui vai ser A sala do trono Eu vou Passar isso aqui Pra cá Três componentes Eu tenho quanto Componente? Tenho trinta e seis E tenho mil Dois mil de aço Nunca imaginei Que ia ter tanto aço Um Dois Três Quatro Quatro aqui Com mais Três aqui Acho que é o suficiente Né? Energia chega Aqui Acho que chega Acho que a energia Pega essa distância Aqui Porque os geradores Eles tem um fio Mais longo De alcance Vamos lá Vamos fazer isso aqui Chegou pra nós Jade Permitir Pegar Na verdade Fala Rua Marcos Obrigado por se inscrever No canal Mano Seja bem-vindo Ela fez a escultura? Fez, né? Porque ela perdeu O Jeff Tá com o negociante Onde é que ela Enfiou essa escultura, mano? Tá meio bagunçado Isso aqui Não tá, não? Deveria ser fácil Ver uma escultura De Jade Aqui Boa É Como diz o Silvio Santos É Olha, eles estão rápidos Falta só as paredes Olha, o quente é o faxineiro Vamos pegar mais madeira Tá faltando madeira Tá faltando madeira mesmo Pronto Isso aqui produz o suficiente Eu acho pra Produzir combustível E tudo mais Eu tenho que tomar cuidado Pros refrigeradores Não ligar Direto nas baterias Provavelmente vai ser O que vai acontecer Aí eu tenho que mudar O fio de posição Suave Como é que tá aqui? Tudo parado, né? Carregaram já? Já carregou tudo Agora eles são Meu aliado Quero ver não ser Aliado Império caído De 75 Foi Na verdade foi pra 78 78 Agora eles são meus aliados E agora com o império aliado Meu Eu já vou começar Já abusando dos caras Vem aqui, Kenta Chama o império Eu quero Caravana de comércio O comerciante imperial É o cara Do tributo Não é, né? O império caído Não está disposto A enviar uma caravana Porque Kenta Não possui o título Necessário Então é assim que vai ser? E se eu solicitar ajuda militar Eles mandam? É, eu preciso Ok Tá ok Sala do trono Sala do trono Invistem Arquiteto Já vamos começar A providenciar Já isso aí Estrutura Mobília Trono Vai 75 de ouro E 300 de aço Trono de jade Já tem o jade? Acho que não tem mais Tem 84 Trono de aço Pra começar Trono de aço Pra gente começar Vai aqui Vamos começar A investir Nesse sentido aí Esperar a Jana Construir as coisas Ela quebrou aqui E aí agora Ele impossibilitou A minha passagem O friozinho Que eu estava fazendo aqui Ela acabou de impossibilitar Muito bom Jana Tá de parabéns E aí eu vou transformar Essa área aqui Num depósito Ó Reconectar Do lado de fora Reconectar E esse aqui Já conectou certo Beleza Nenhum tá conectado Nas baterias De vez em quando Eu tenho que carregar Essas baterias É a Jana Não conseguiu finalizar Aqui o Temperatura Tá Tá nóis Mas era isso aí Beleza Tá resfriando Vamos Desconstruir Isso aqui A gente continuar Abrindo Essa área Mas primeiro Eu preciso gelar Mais né Mas eu acho Que com essa Temperatura Que eu vou Colocar aqui Não precisa ter Tão frio Assim né Marcelo Mas é Então Tem que setar Pra frio Porque com certeza Vai inverter Aqui essa Temperatura Isso é aço Transporta Comida 97 É Não era pra Tá treinando Esses bichos Assim Tudo isso É É só Docilidade Só Só assim Ih rapaz Onda de calor Cuidado Médico Deixa Com a Medicina Medicina Não para De entrar Mas já Tô Com 34 Fiz E Trono Já Tá Constando Como Quarto Por causa disso Aqui Né 1349 De aço Ó A Jana Já tá fazendo A parte dela Aqui ó Essa porta Aqui Tira o Manteiro Aberto Isso aqui Era pra Enganar Os trumbos Né Não deu Certo Os trumbos Que me Enganaram Eu acho Que alcança Aqui ó Os 4 Vão Alcançar Aqui Menos 59 Aqui Dentro Eita Bexiga Eu quero Ver Se Hum O que a Ieda Tá fazendo Que ela Não Tá Cozinhando Vida Vida Selvagem Vão Caçar Trumbos 4 Trumbos Tentar Então Na área Tem que Tentar Se eles Entrarem Aqui É GG Pior Que eu Abri Essa Porta Eu teria Que manter Essa Porta Aqui Aberta Manter Essa Porta Aberta Quenta Passa Por Aqui Eu quero Tentar Puxar Eles Pra Lá Monitor Sinais Vitais Beleza Pro Meu Hospital Próximo Agora Torreta Com Bala De Urânio Eita Bexiga É Cara Que Foda Não vai Ter Gente Se Conseguir É Cagada Sala Do Trono Um Pouco Impressionante Corrida As Alpaca A chance Tá De 87% Olha Já Não Estou Assistindo TV Não é Qualquer TV Não TV De Tela Plana Podia Colocar Isso Aqui Até Mais Três Blocos Pra Trás Cinema Cancelar Tem Cancelar Quartel Tá Pronto Muito Impressionante Falta Exterminar As Paredes Eu Não Tenho Granito Não Tenho Granito Acho Que Tá Na Hora De Eu Começar Buscar Com Scanner Caramba A chance Tá Alta 1.7% Mármore Nossa Aqui Ainda Tá Aqui Grupo Caçador De Humanos Olha lá No mapa Lá Do Outro Lado Ah Rande Te Peguei Mano Achei Um Jeito De Te Burlar Você Vagabundo Se Lascou Beleza Finalizando Esse Episódio Por Aqui Agora O Império É Nosso Aliado Só Que Eu Preciso Melhor Os Títulos Se Vem No Próximo Episódio Valeu E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo Próximo Vídeo E Paróximo Próximo Í Próximo Próximo Paróximo Próximo 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 Abr we Logo Com Ad Próximo 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 Próximo